Está no ar o bombando na rede e o quadro de hoje tá assim, gente, uma fofura. Dá só uma olhada nesse aqui no colo da mãe. Ela tá comendo um salgadinho enquanto a segura. Assim que morde o alimento, o bebezinho cai na risada. Que vontade de morder, né? Na hora da papinha, vale tudo pro bebezinho comer. Essa daqui, pelo visto, não tá tão afim da sopa, não. A mamãe insiste. Insiste. Até que consegue fazer que a neném abra a boquinha. É, pelo visto, o gosto não tá lá, grande coisa, não é verdade? Que coisa horrorosa, mamãe. Esses gêmeos estão alegrinhos em companhia da mãe zoca que não aparece no vídeo. Brincam todos sorridentes. Até que a mamãe faz um barulho estranho. Olha só a carinha deles, gente. Esse aí tem um paladar bem apurado. A mamãe oferece um pedaço de picles. Quem já provou aí sabe o quanto é azedo, não é? Na primeira ele faz careta. Mas aos pouquinhos se acostuma com gosto e dá uma bela mordida. E já que o assunto é esse, sabores azedos, que tal provar limão? É, muitos pais não ligam para a acidez da fruta e oferece na boa pros pequeninos. Aí a reação é essa. Esse daqui, tadinho, dá uma olhadinha para o papai e a bocanha fatia do limão. Olha só a careta, gente. O Bombando na Rede fica por aqui e volta na semana que vem. Até lá! O Bombando na Rede fica por aqui e volta na semana que vem.